Em família é perdigão Almoço de domingo, que animação Em família é perdigão Com a mesa cheia, o dia tem mais cor Em família tem mais sabor Matinhos, brindos, sobrinhos, matidorm e tal Em família é bem legal Botadela no pão, todos no mesão Em família é perdigão Em família é perdigão Perdigão, em família tem mais sabor Perdigão, em família é perdigão